E aí, teve o seu Credicard Platinum aprovado e quer saber como fazer o desbloqueio? Então fica comigo no vídeo até o final, porque eu vou te contar como é simples. Já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações de tudo que chega por aqui? Se você ainda não fez isso, corre, é bem rapidinho e é muito importante para a gente. O Credicard Platinum é um cartão que pertence ao Banco Itaú, ou seja, o Itaú é o responsável por ele, é ele que faz a emissão, análise de crédito, aprovação e o envio do cartão. Então, se você teve a sua proposta aprovada e já recebeu o cartão de crédito, eu vou te ensinar como você pode fazer o desbloqueio dele. Por segurança, o Itaú não permite que o desbloqueio do cartão seja feito pela internet, mas existem outras opções. Uma delas é por SMS. Assim que você tiver com o cartão em mãos, é só enviar um SMS para o Credicard, no número 4828, digitar desbloquear e os últimos quatro dígitos do cartão. Se você tiver dificuldade para encontrar os dígitos do cartão, você pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Itaú. Eu vou deixar o número na descrição. Lá eles vão te orientar e, se você ainda tiver dificuldade, pode utilizar o seu CPF. Depois que você enviou o SMS, vai receber uma resposta falando que o desbloqueio foi feito com sucesso. Se está tudo ok, é importante que depois você compareça a uma das agências do Banco Itaú, lá no Caixa Eletrônico, para fazer o desbloqueio do token, que é uma outra senha e vai dar acesso a alguns serviços, como, por exemplo, a alteração de senha. Mas, se você não quiser comparecer à agência nesse primeiro momento, fica tranquilo, porque o seu cartão já está desbloqueado e disponível para uso. Outra opção é fazer o desbloqueio do cartão pela Central de Atendimento, ligando para os números 4090-1100, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-770-1100, para as demais localidades. E é importante comentar aqui que esse número está disponível apenas para telefone fixo. Caso você tenha dificuldade ou não consiga entrar em contato, pode procurar os telefones que podem aparecer no verso do cartão ou na correspondência que chega junto com o cartão pelos correios. A terceira opção disponível pelo Itaú para fazer o desbloqueio do seu Credicard Platinum é o comparecimento em um dos caixas eletrônicos das agências Itaú. Para isso, você vai levar o cartão, inserir na máquina, aguardar um minutinho, selecionar a opção desbloqueio, vai inserir a senha que foi enviada por SMS e, em seguida, vai receber a informação de que o desbloqueio foi feito com sucesso. Feito isso, o seu cartão está disponível para uso, mas, já que você está no caixa eletrônico, aproveite para fazer o desbloqueio do seu token e utilizar outros serviços, como atualização de senha. Essa senha que é enviada pelo SMS é uma senha padrão enviada pelo banco, mas, se você quiser personalizar, pode fazer isso com a liberação do token. Bom, esses são os passos para fazer o desbloqueio do seu cartão e, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar descomplicando os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho